Bom, galera, eu voltei, mano. Vou colocar esses pipa aqui rapidão. Colocando lá embaixo, está lotado. Aqui para cá não está lotado muito, não. Vou ter que chegar lá embaixo para cortar os carros. Nossa, dá para ver os passarinhos cantando aí no jogo. Cortei o cara só porque ele veio. Estou pegando o cara na certinha. Vou cortar aquele do Brasil ali, olha. Do quadrado do Brasil, aqui olha. Aquele cara ali da laje ali que é meio... Pode ser ela, olha. Cortei. Hello. Vou parar e colocar aquela. Os caras colocaram a colher forte agora, hein? Ai, perdi, não. Vai cagar, vai cagar, vai cagar. Mas é assim, né? Essa pipa para perder também. Vou colocar esse cubo aqui. Olha, olha. Já era, olha. Está no alto. Está de noite aqui. Olha que da hora, mano. Ficou muito da hora a sua atualização Você vai ser sem vieta, tá, galera? Vai ser sem intro Por que não? Por que não? Olha lá, conta no cara Tem esse cara tentando subir a vampada de vez Que pouco eu já vi Sobí Hello Eu falei só o vinho Eita porra Mano Fala, galera Desculpa, que eu esqueci Eu pensei que eu tava fazendo vídeo Eu fiz sem querer Mas aqui, eu tô no torneio Eu cortei dois, os caras cortaram dez já Vai ser muito fácil Cortei um pato Aí, mano Cortei outro Já era o patão também Puxei lá em cima Lá pra cima Que eu ia catar o cara Quero tentar gastone Vou tentar gastone Bom, galera Voltei Cortei já seis Aqui deu um leve Na hora que eu tava com uma pipa O outro lá Tava tentando puxar Ela ficava parada Olha lá Tipo assim agora Que tá ficando Olha lá, viu? Caramba Então é isso aí, galera Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Deixe seu like Então compartilha Então é isso aí Falou